A gente fala aqui no Pulseira Bastante sobre ocorrências relacionadas à violência à mulher e como tem aumentado a violência à mulher aqui na nossa cidade, né? Presta atenção nessa matéria agora. O homem procurou ontem a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Trins Lagoas para registrar um boletim de ocorrência por agressão. É! E de acordo com o relato, ele disse que foi casado com a sua ex-esposa por 27 anos e aproximadamente há um mês. Eles estão separados. Separou. Beleza. Porém, de acordo com ele, a mulher tem tido constantemente ataques de ciúmes. É, meu querido. Ciúmes. E ontem ela foi até a residência dele e por ciúmes acabou agredindo ele com nada. A mulher braba jogou um monte de objeto em cima de um homem lá. Você pensa que é só a violência contra a mulher que a gente fala aqui? Não, nesse caso foi o inverso. A mulher foi lá e agrediu um homem, segundo a vítima. E dessa vez foi bem pior, porque as testemunhas foram os próprios filhos que estavam ali no local. Complicada a situação, né? Ele foi até a Delegacia, manifestou o desejo de representar criminalmente contra a autora das agressões. Oh, meu querido. Ei, faz isso não. É feio, né? Isso é feio. Agora, como é que vai ficar os filhos vendo uma cena dessa? A própria mãe agredindo o pai. É, brigando na frente das crianças. Que coisa feia. Não estou aqui para dar sermão a ninguém, não. Quem sou eu para dar sermão a alguém? Mas eu acho que quando a gente separa, separou, vai cada um para o seu lado, vai viver a sua vida. Ah, mas eu amo ele. Eu amo. Se não deu certo juntos, né? Se fica brigaiada, é a melhor coisa separar. Sofre o casal que briga, sofre os filhos, nesse caso aí, que presenciaram a ação, essa briga. Complicado, né, gente? Complicado. Vamos seguir a vida? Cada um para o seu lado? Deu certo. Homem e mulher, tem muitos por aí. Talvez você ache a tampa da sua panela novamente. Né? É ruim. Eu sei que é ruim a gente falar sobre separação. É horrível isso. Separar a família e tudo mais. Mas se não deu certo, melhor do que brigar, é cada um seguir o seu caminho, cada um seguir o seu destino, é a melhor coisa que tem para fazer. Né? Nesse caso aí, deu ruim. Porque a mulher, ela ficou enciumada com o ex-marido? Não. Você não vai ficar comigo, você não vai ficar com mais ninguém, não. Eu vou fazer o regaço. E aí foi lá e acabou brigando. Complicada a situação, né?